Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Desenhos mais odiados pelo público? Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cinema pra vocês verem as minhas reações. E bora ver quais são esses desenhos, eu esqueci como é que é a tambinê aqui, eu acabei não olhando direito. Mas eu imagino alguns aqui, porque né, sempre tem aquelas pérolas maravilhosas da versão brasileira dos desenhos, que é de repente baseada em alguma obra que a gente conhece, que de repente é um pouquinho mais adulta. Mas enfim, não sei se eu estou falando alguma besteira, mas de qualquer forma, bora dar uma olhada aqui pra poder entender melhor a beleza. Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Ai, mano... É incrível como algumas animações fazem... Eu não sei porquê, mas foi nesse daí que eu tava pensando, mano. Mas eu não quis falar nada, porque nem, mas meio que já era óbvio, né? Esforço descomunal para serem odiadas. Alguns porque são só ruins mesmo, outros tinham a faca e o queijo na mão para fazerem algo incrível, mas decepcionaram o público. Exatamente, exato. E alguns chegam a ser uma ofensa só por existir. E é por isso que no vídeo de hoje iremos relembrar algumas das animações que são muito odiadas. Mas antes, um adendo. Eu vou ignorar alguns desenhos que são, sim, muito odiados, mas já foram citados em vários outros vídeos do canal. Como o peculiar Ren Stimp só para adultos, Thundercats Rua, E, é claro, o esquecível Highgarden Spice. Eu nem sei que desenho é esse, bicho. Até porque ninguém precisa lembrar que isso existe. Se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos. Eu fiz certo, então, vamos saber o que é isso. E... Bora, bora. Primeira animação da nossa lista é... Primos. Animação essa que nem sequer estreou ainda, e já causou uma polêmica satanita pra gente. Meu Deus! Isso porque, bom... Além do desenho parecer uma cópia mal feita de The Laune House e Os Casagrandes, ela pega os piores estereótipos possíveis para representar o povo latino-americano. Pra você entender melhor, a história do desenho gerente ouro de uma menina de 12 anos chamada Taylor, que vive numa cidade chamada Terremoto Hydes. Sim, isso fácilmente ganharem o prêmio de pior nome que você pode dar pra uma cidade. É tipo fazer uma série que se passa nos Estados Unidos, em uma cidade chamada 11 de Setembro-lândia. Mas continuando, quando seus 12 primos caóticos se mudam para passar as férias de verão em sua casa, eles a ajudam a descobrir seu verdadeiro eu. E bom, esse desenho consegue ser ofensivo em vários níveis diferentes. Apaga, por favor. Tem um monte de gente pedindo para apagar isso. Dá gatilho em várias pessoas. Por favor, apaga. Eu te imploro. Tem gente passando mal vendo isso. Tem gente chorando. Apaga isso. Por favor, apaga. Por favor, tem gente passando mal com isso. Tá todo mundo pedindo pra você apagar, caralho! Calma, cara. Gente, isso porque além da cidade chamar Terremoto, Terremoto, socorro! Toda vez que um americano tenta representar um país latino, eles insistem em colocar esse filtro amarelado pra mostrar como o lugar é quente, tem calor e... é sujo. Isso praticamente virou meme entre o público latino, já que quase toda a produção hollywoodiana faz isso. Mas olha só essas imagens. São deste ano em Nova York. Pois é, né? Parece que o jogo virou... Não é mesmo? Sacou porque o mundo é redondo? Porque ele dá a volta, meu chapa. Além disso, eles também têm que mostrar o quão miserável e subdesenvolvido é o lugar, né? Então coloca, sei lá, caixa de papelão, pneu velho, latinha na rua, tênis pendurado nos postes, paredes das casas todas velhas e rachadas, um quarto que parece que teve um furacão, as crianças, uma mais feia que a outra... FEIA! Além disso, olha só o nome das criaturas. Uma se chama Big Nacho. E a outra se chama... Natito. Só é porque nachos é uma comida mexicana. Tá que pariu, mano. Meu... Imagina um gringo fazendo um desenho que se passa no Brasil e tem um personagem que se chama Veijoada. Tá bom, tô vendo? O nome da outra criança é Tcha-Tcha. E tem outra que se chama Cuquita. Que se pronuncia assim. Que são, tipo, nomes super pejorativos em alguns países latinos. Porque uma tem o nome de empregada, mas tipo assim, o nome de empregada muito, mas tipo, MUITO pejorativo. E a outra, literalmente o nome da criança, é o órgão genital feminino. MOLO! Além disso, o nome Oe Primos, que é mostrado na abertura, tá errado. Gramaticamente falando, pois... Oe só é usado quando uma frase está no singular. Sem o S. Mas como a frase está no plural, tá errado. Reprovado! Isso, é claro, enfureceu a comunidade latino-americana. Filho de uma prostituta na ruta! Filho da puta! Porém, como a internet é maravilhosa, eles fizeram vários memes tirando o salvo da Disney e dos americanos burros. Realmente, eu não faço ideia como diabos isso foi aprovado, pois estamos falando da Disney, a bastiã da representatividade, que adora usar a representatividade como propaganda em seus filmes, quando na realidade ela apenas nos enxerga como uma África Premium. Segunda animação... Pior que é assim mesmo, né, cara? Todo filme brasileiro... É, melhor, todo filme que eu já vi. O campeão, o campeão, campeão mesmo desses gêneros, quando é algum americano fazendo, tipo, algum filme, sério, anime, seja lá o que for, anime, ó, animação, sei lá, que eu me lembro é aquele Bem Vindo à Selva, que tem o The Rock como protagonista, e o outro maluquinho lá, que eu esqueci o nome dele, mas ele já fez American Pie, se eu não me engano. Não sei se ele fez American Pie... Não lembro agora. Enfim. E, mano, esse filme aí, ele se passa no Brasil. Ou seja, Bem Vindo à Selva, eles enxergam a gente como um bando de selvagens, basicamente, tá ligado? E os caras que eram pra falar em português, tá ligado? Assim, de forma que nós falamos, os caras pegam um monte de mexicano e botam lá, ah, não, acho que é a mesma coisa, né, a mesma língua, então joga lá qualquer mexicano qualquer aí, dá uma coxinha, um risólio e uma Coca-Cola vencida sem gás, e tá bom, tá ligado? E botam os caras lá, tudo zoado lá, nada a ver com o povo brasileiro, tá ligado? E o lugar, assim, tudo árido, tudo... Realmente uma floresta, assim, tá ligado? Mano, aí quem olha e parece... Olha, assim, quando ouve, de repente, lá nos Estados Unidos falar, ah, é brasileiro, ah, né, onde tem um monte de selva, né, macaco, e dentro da selva tem um campo de futebol pra eles jogarem futebol pra participar da Copa do Mundo, né? Pelé, é... Bom de açúcar deve ficar dentro do maço também. Enfim, eu não sei, cara, acho que esses americanos, eles estoriam... Eu acho que é assim, mano, que fala... Demais o brasileiro, tá ligado? Mas não só o povo brasileiro, não, é o latino no geral. Os caras são realmente muito burros quando o assunto é o povo latino, mas... Fazer o quê, né? Esse que é o brabo. Aí quando a gente vai pra lá, a gente tem que saber falar o idioma deles, mas quando a gente vem pra cá, a gente tem que saber também falar o idioma deles, eles não se esforçam pra aprender a nossa língua, a gente tem que se esforçar pra aprender a língua deles, tá ligado? Ah, vai tomando... Olha a língua! Na nossa lista é... Titio Avô. Desenho esse que é sempre usado como saco de pancadas, e que é sempre citado nas piores listas de desenhos. Nunca vi essa emoção. Mas será que ele é tão ruim? Nunca vi. É! Pídeo de Spong Drone. Nossa! A história... Não tá, né? Você tá dizendo? Não tem história. A maioria dos episódios costuma ser muito aleatório, mas ela costuma girar em torno de um velho estranho que viaja em seu trailer, ajudando crianças com seus problemas. Feita pelo mesmo criador de outra animação odiada, Surkmonge for Awesome, o desenho é bem nonsense. As histórias e a moral que elas passam não fazem sentido. Os personagens são muito irritantes. E talvez pelo fato dele ter durado mais do que deveria, tenha contribuído para ele ser tão hateado. E eu também me incluía nisso. Eu odiava esse desenho. Hoje em dia, eu evolui, cresci, e cheguei à conclusão que... Continuo odiando do mesmo jeito. Puta que pariu, que desenho ruim da porra, na moral. Mas isso é uma opinião minha. Eu não gosto desses tipos de desenhos vazios, que não acrescentam em nada, e que, na maioria das vezes, as piadas giram em torno de coisas nojentas e sem nexo. E não é porque eu sou bulber. Que mentiroso. Até porque eu nunca gostei de Yavaki e o Frango, que tem o mesmo estilo de humor, né? Mas fazer o... Yavaki e o Frango, eu confesso que quando eu era mais novo, não sei hoje, de repente eu já estaria muito retardado. Mas quando eu assistia, quando eu morava na época... Quando eu morava com meus pais, na época que eu morava com meus pais, eu curti, eu achava engraçado, assim, alguns episódios, tá ligado? Eu achava... Mas por causa da dublagem, tá ligado? A dublagem sempre fez parte também da minha infância, no sentido de ver animações, anime, série, tudo dublado. E, pô, essas dublagens de Yavaki e o Frango, Yu Yu Hakusho, entre outras obras, marcaram a minha infância. Então, por causa da dublagem, eu assisti muita coisa que, de repente, se eu fosse assistir hoje de novo, pela animação, eu não gostaria. Talvez inclui aqui Vaca e o Frango, também tem aquele outro... Como é que é o nome? Cara, tem uma animação também que eu curtia pra caraca. Só que esse daí eu não sei se vai estar aqui. Eu espero que não, porque realmente, pra mim, é um dos melhores desenhos, na minha opinião, que eu já vi na minha infância. Que é o Laboratório de Dexter também, que era um outro desenho que... Eu achava um desenho legal, mas também tinha dublagem maneira pra caraca também, tá ligado? Infelizmente, era aquele cara que dublou o Coabra. Eu esqueci o nome dele, mano. Cara, eu sou péssimo pra guardar nome. Me desculpa, eu devo ter colocado aí o nome do cara aparecendo agora. Inclusive, que Deus o tenha. Ele morreu, infelizmente. Mas o cara era brabo demais. Eu vi muita animação, série, filme, com a voz desse cara. E, pra mim, ele tinha uma das melhores vozes, tá ligado? Então, assim, às vezes o desenho é uma porcaria, tá ligado? Mas a dublagem, às vezes, salvava. Então, eu acho que era o caso do Vaque Frango. No meu caso, eu gostava mais por causa disso também. Não por causa da animação em si, que realmente tinha umas partes muito grotescas, tá ligado? Gosto é gosto. Tem gente que prefere desenhos assim, né? Eu até confesso que ele tem suas qualidades. A animação é uma delas. E se você parar pra pensar, Titi O Avô parece uma obra... Mano, por que tem esse tigre soltando um arco-íris pelo Forevis, mano? Não sei. Comparado ao desenho que eu vou citar a seguir. Terceira animação da nossa lista é Laranja Irritante. Quem viveu a Era Jurássica do YouTube, onde só tinha praticamente mato e vídeo de gatinhos, deve se lembrar do viral que esta porra se tornou na época. Em nome de outubro de 2009, Danny Bondheimer soltou o primeiro vídeo do que seria um dos virais de maior sucesso da época. Uma laranja com o rosto humano fazendo piadas e trocadilho com outras frutas e objetos, que acabavam tendo finais trágicos. Pois é. Algo simples. Bobo. Porém, até que engraçadinho. E como tudo que era novidade na época, fez um tremendo sucesso. Principalmente com... Crianças. Sucesso esse que fez a laranja ganhar um canal próprio. Onde Danny, que não era bobo nem nada, espremeu esse sucesso o máximo que ele pôde. Criando vários, 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 vários... E mais vários vídeos sobre ela. É claro que todo esse fenômeno fez uma emissora infantil achar uma boa ideia. Transformar isso em um programa de 12 minutos com duas temporadas, totalizando 60 episódios. É. É isso que em 2012 o cartão lançou. A série da Laranja Irritante. Sério que o cartão lançou? Esse é só um dos motivos que me faz lamentar o porquê o mundo não acabou naquele ano. Os vídeos eram até assistíveis no começo porque... Eram curtos. Simples. Duravam de 1 a 3 minutos. Mas agora, transformar isso em um programa e prolongar as mesmas piadas e os mesmos trocadilhos de sempre. Inventar histórias mirabolantes e estúpidas. E ainda por cima, com uma animação 10 vezes mais piorada, feita com recorte de papel. Não tem como. É insuportável assistir. Apesar de fazer jus ao nome. Enfim, apesar do relativo sucesso que essa animação fez na época, ela acabou sendo cancelada dois anos depois. No MDB ela tem uma nota muito ruim. E hoje em dia, o canal oficial da Laranja Irritante ainda posta vídeos novos. Mas a mesma não é nem a sombra do que já foi antes. Penúltima animação da nossa lista é... Verba. Verba. Uma série tão ruim... O que é isso? Mas tão ruim que... Todo mundo parou pra assistir pra ver o quanto é ruim. Eu não parou pra assistir pra ver o quanto é ruim não, cara. Quando... Assim, eu sou da seguinte política. Eu sou... Eu sou um cara... Tem pessoas que sabem que eu sou assim. É... O Fabrício, um amigo meu aí. Inclusive, salve aí, Fabrício. Entre outros aí também, que tá até no grupo aqui do canal. Sabe que eu sou desse jeito. Eu, particularmente, eu gosto de ver a animação série, anime, seja lá o que for. Pra eu tirar a minha conclusão. Só que, quando eu vejo que a... Seja lá qual obra for, tá ligado? É... Todo mundo tá falando mal. A maioria, desmagadora, tá falando muito... Tipo, muito, mas muito mal mesmo. Tipo, vamos botar 95% das pessoas falando mal. Eu meio que fico com o pé atrás de perder o meu tempo pra assistir essa porcaria. E quando eu vou, finalmente, de repente, dar uma olhada em algum trecho... Batata, eu acertei. Foi bom não ter visto, tá ligado? Agora, não. Tem outras coisas que... Tipo, eu vi que pessoas falaram mal. E eu sempre vou usar esse exemplo, não adianta. Que é o filme do Lanterna Verde. Tem gente que fala que esse filme foi ruim pra caraca. Que CGI não sei o que e tal, tal, tal. Mas eu fui assistir e eu, Alexandre... Gostei do filme. Não por causa, tipo, do CGI maravilhoso. Que não é maravilhoso e tal. Mas eu achei divertido o filme, tá ligado? É aquele filme do... Do Wolverine também, aquele primeiro, cara. Eu acho que é o Origins. É outro filme também que muita gente falou mal. Quando eu fui ver, falaram mal mais por causa do Deadpool. Mas pra mim, na minha opinião, é um bom filme, tá ligado? É divertido pra caraca também. Wolverine ali, o Hugh Jackman mandando bem como sempre no papel, tá ligado? Então, assim, tem coisas que dá pra ir. Mesmo sabendo que tem pessoas falando mal. Mas tem pessoas também falando bem. Mas agora, quando a maioria esmagadora tá falando a mesma coisa, mano... Eu fico muito com o pé atrás pra assistir. Nem perco o meu tempo. Por isso ela foi um sucesso e acabou sendo renovada pra uma segunda temporada. Parabéns, sociedade. Depois não sabem por que eu apoio ela. E sabe o que me deixa mais frustrado? É que a culpa dessa série existir é minha. Sim, eu sei. Parece loucura, né? Que coisa absurda. Mas, bem. Olha só o trecho desse vídeo meu, que foi postado em 12 de abril de 2020. Muito bom, cara. Porque, até sério, até hoje eu não entendo porque não fizeram uma animação adulta de Scooby-Doo, cara. Ó, fica a dica aí, o HBO Max. É... Vício Nerd, você pode me passar o seu endereço? Vou mandar o tubarão aí. Que merda, hein? Sim, gente. Fui eu que dei a ideia. Algum funcionário da HBO Max Deve ser inscrito. Viu meu vídeo e passou a ideia adiante. Entendo por que eu fio a rosta. A série tenta se parecer inteligente, fazendo críticas sociais atrás de críticas sociais. Como, por exemplo, vamos criticar o apelo sexual mostrando... Apelo sexual. Eita, bicho, com dedo sexual. E toda hora o uso escrachado de metalinguagem, tratando o telespectador como se fosse um idiota. Seu estúpido! Os personagens são... Detestáveis. Vazios. Repleto de diálogos expositivos que parecem que foram tirados do fundo do Twitter. A cada um minuto, um deles fala uma frase tão aleatória e específica que... Nem parece uma crítica e sim algum rancor que o roteirista estava botando pra fora. O conselho da escola determinou que todas as alunas participem da aula de autodefesa para mulheres pra se protegerem de qualquer futuro serial killer. Porque os meninos não têm aula de como não matar as mulheres também. Porque eu só tenho 50 dólares de orçamento pra combater séculos de masculinidade tóxica. O que a diálogo é esse? Que merda foi essa, mano? Nessa sala da altura acontece assassinatos O protagonista é a maior suspeita Onde ela tem 24 horas pra resolver o caso Antes dela ser presa Além disso, a garota tem problemas com os pais Tem traumas psicológicos Alucinações, crises de pânico Que são resolvidas das formas mais banais possíveis Contando piadas e... Beijo lésbico É Além disso, ela suspeita que Fred seja o verdadeiro assassino Isso porque... Bom, ele é branco, rico e privilegiado O Fred é só um branco, rico, de pau pequeno Foi ele sim E quando ela descobre que não é ele Bom, ela fica feliz por um inocente ir pra cadeia Só porque ele é branco, rico e privilegiado Agora minha melhor pista não deu em nada E o Fred provavelmente é inocente Ah, mas não dá até um gostinho ver um branco rico Ser condenado injustamente uma vez Mano, ai cara Eu queria rir disso, mano Mas vou te contar Essa merda Tá botando um rótulo em nós que somos negros, tá ligado? Como se todos nós pensássemos isso, tá ligado? Eu não acho injustiça legal pra ninguém Branco, negro, hétero, gay É... Homem, mulher Não interessa, cara Não interessa Injustiça não é bom pra ninguém Tá ligado? Não interessa Aí não Ah, não É bom ver um branco ser preso Mesmo injustamente, né? Mano, que diálogo merda, bicho Olha, ainda bem que eu não perdi meu tempo pra assistir essa porcaria Na moral Meu pai do céu Olha, bicho Eu vou passar pro Samu mesmo Chamo o Samu aqui Depois deste vídeo aqui É... Puta merda Isso aqui, olha Eu vou falar Essa série é um completo desrespeito com a obra original E talvez o único lado bom dela existir É que a ideologia que essa série carrega Não será levada a sério por quem assiste Última animação da nossa lista é Mestres do Universo Salvando a Eternia Série essa que prometia muito Pois era uma continuação direta da série original dos anos 80 E eu vou ficar... Ó, vou falar uma parada pra vocês Eu fiquei hypado Quando eu vi a prévia, né? Dessa animação do He-Man He-Man era um personagem que eu gostava muito quando era pequeno, tá ligado? Eu não lembro de toda a história Mas eu lembro como era, tá ligado? Algumas coisas e tal Principalmente da transformação dele Quando eu vi ali o trailer Eu falei Caraca, o negócio vai ser muito maneiro e tal Quando eu na verdade foi dar protagonismo pra outra pessoa que não é o He-Man, cara Mano E foi uma sequência de lacração que eu vou te contar, bicho Olha, é... Ai, mano Ou seja, tinha como público-alvo os fãs mais velhos Que assistiram o desenho na infância E quando foi lançado o primeiro teaser da série O pau de muita gente endureceu Para um caraca Porque, além da animação, o pado caralho Tinha muita porradaria, magia, ação E é claro... O brabo He-Man aparece pra todo o canto A capa promocional da série Era o He-Man no centro da imagem Mas, quando você assiste a série Tila é a protagonista Sim Tila, que tinha um papel de aliada antes A que ela assumiu o papel de protagonista Enquanto o He-Man É chutado pra escanteio Enquanto o Kiko parece que tem o mesmo Que dizer que ele morre Sim No episódio Exato Mas, olha Sinceramente Eu não acho que isso seja uma Inclusão forçada Ou algo do tipo Tudo bem que o Aliada do He-Man rouba Todo o protagonismo da série Algo que Nunca aconteceu na série antiga, né? Tudo bem que o grupo dela é composto por Três mulheres fortes Sacos peitorais Sendo que uma delas teve a etnia trocada Tudo bem que o He-Man é humilhado em quase todos os poucos momentos em que ele aparece Tudo bem que o final da série O esqueleto nem é o antagonista principal E sim a maligna Que tinha um relacionamento abusivo com o mesmo Ou seja Um macho tóxico Mas na inclusão não, tá, gente? Vocês é que são muito chatos aí Eu, hein? Esses Boomers Claro, claro Mas, de qualquer forma Isso imputeceu os fãs E se sentiram totalmente enganados Pois a Netflix prometeu uma coisa E pegou outra totalmente diferente Exato Exatamente Decepção completa, mano É a mesma coisa que pegar o meu querido e amado Que eu guardo no coração E eu tô pra assistir de novo Porque são só 103 episódios E o Yuya Koshu E eles pegam e botam Toda essa lacralhada Pra falar que o homem não presta E que É o Yu-Suk é um bosta E que é a Keiko Que tem que agora ter o super leigan Porque o poder espiritual Amém? Vai ser melhor Porque ela é uma fêmea Que não é escrota Igual o macho escroto do Yu-Suk Que em os primeiros episódios Dedou É... Deixa eu trocar essa palavra Que é melhor É... É... Como é que eu direi? É... Pegou o seu dedo indicador E ficou apontando Para dizer que ela tinha uma protuberança Posterior Amém? Então eles vão e pegam E o Yuya Koshu E dá o leigan Pra... 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 Pra Keiko E o Yu-Suk ele vira O segundo Ou o terceiro Ou fica escanteado E todo mundo esquece Que ele é o protagonista Porque o poder Do... 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 Lá da casa Do cacete Do espiritual Do bagulho Do seguinte Foi pra Keiko Porque o poder Teve mais afinidade Isso que tá me lembrando Uma outra parada Meu irmão Não sei por causa De que eu pensei nisso aqui Acho que eu falei Baseado em algum filme Ah Torra Deixa pra lá Talvez se eles tivessem Sido honestos com o público Pariu Dizendo que a Tila Era o foco principal Da história Ou pelo menos Segurado um pouco A trama né Não deixado o Himer morrer No episódio 1 No primeiro episódio E a gente Sei lá Pegar uma simpatia maior Pela Tila Entendeu melhor O porquê dela ter Ficado tão brava Com o Adam Escondeu a identidade Fazendo ela não parecer Uma adolescente Birrendo E egoísta Talvez se eles tivessem Feito isso Não teria tantas reclamações Quer dizer Ainda teria assim Da minha parte teria Mas Em uma escala muito menor Mas sabemos o porquê Eles esconderam o fato Da Tila ser a protagonista Porque ninguém assistiria Isso teria sido cancelado Logo na parte 1 Exatamente Dito isso Eu não acho essa série tão ruim Mas Ela deixou muito a desejar Deixou E você o que acha? É isso valeu Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Desde já quero agradecer A todos os membros do canal Por estarem contribuindo Com o meu trabalho É sério O que vocês tem feito por mim Tem me ajudado demais E se você ainda não é membro Desse canal Torne-se um membro Para poder ver vídeos antecipados E também fazer parte Do nosso grupo do Whatsapp E talvez Outras coisitas mais Um salve a todos Do Agente Negão Valeu É cara Vou te contar Realmente essa série aí Do He-Man Foi uma decepção Não vou enganar vocês Eu assisti tudo Assisti Tá ligado A animação Ó Tá Linda demais realmente Mas eles perderam Uma grande oportunidade De ter pessoas falando Bem para um caramba E realmente querendo assistir Uma possível segunda temporada Não é o meu caso Eu não quero assistir Porque ficou completamente Diferente daquilo que eu lembro E cara É aquela parada Que eu sempre falo Também com Conversos direto No grupo que eu tenho Aqui no Whatsapp Com o pessoal Sobre isso Particularmente Eu não tenho problema nenhum Com você De repente Ah eu vou fazer uma animação hoje Que vai ser uma animação Muito inclusiva Vai ter Homem Mulher Gay Pambi Mano Dane-se Faça Tá ligado Não tem problema nenhum Eu sou até a favor Que tenha assim Inclusão Que tenha protagonistas Tipo Super choque Que o protagonista é negro Tá ligado Poxa show de bola Maneiro Me identifico pra caraca Assim como tem Protagonistas mulheres Também Em outras animações Mano Vai fundo Não tem problema nenhum Eu particularmente Acho maneiro isso Quando tem Representação Sim Desde que Vocês não peguem A porcaria de uma obra Que já é bem estabelecida Da forma que Todo mundo conhece Pra transformar em algo Pra passar mensagens Lacradoras De feminismo E sei lá Antirracismo E sei lá o que Que embora De repente Tenha um fundo de verdade Naquilo que vocês estão Querendo mostrar Mas a forma que vocês Estão mostrando Acaba ficando ridícula A realidade é essa Fica tão ridícula Que fica inassistível Pelo menos Pra quem Acompanhou aquela obra Da forma que É conhecida por todo mundo Que no caso Do He-Man Foi o meu caso Eu não curti Nem um pouco Embora como eu falei Pra vocês Esse caso aí Caiu daquele No sentido de Ah eu tenho que ver Pra poder tirar Minha conclusão Então eu não vi tudo Pra poder tirar Minha conclusão Infelizmente Não foi nada Nostálgico Porque o cara Que eu curtia Pra caraca Era o He-Man Morreu no primeiro episódio E mano De uma forma ridícula E a forma O desenvolvimento Da protagonista Também foi tão ridícula Quanto Tá ligado Então é isso mano Velma também Cara No caso da Velma Scooby-Doo Não é uma animação Que eu assisti muito Teve poucos episódios De Scooby-Doo Que eu assisti Tá ligado Mas os poucos Que eu assisti Eu até achei divertidinho E tal Mas não aquela coisa De caraca É meu desenho de infância Não Não é meu desenho De infância Tá ligado Não vou dizer aqui Que o Scooby-Doo Está em um dos meus Top No top 10 De animação favorita Tá ligado Não está Mas eu sei Como é que é a animação Sei quem é O verdadeiro protagonista O nome dele já aparece Então todo mundo Sabe quem é Tá ligado Mas sabe como é Que é Tá todo mundo Bem definido aí Tá ligado Não tem um mais importante Do que o outro Todo mundo é se ajudando Todo mundo é igual Vem verma E estraga tudo Tá ligado É isso Bom gente Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês concordam ou não Com a minha opinião Deixem nos comentários Eu gosto de ver os comentários de vocês Quando é esse tipo de coisa assim Pra ver Se vocês pensam igual a mim Ou se vocês tem alguma divergência Mas vem com respeito De preferência Por favor Não vem zoando Não vem Sei lá Vem com uma Crítica construtiva Por assim dizer Se precisar fazer Uma crítica construtiva Em relação a mim Ou o que eu falei Tá ligado Mas enfim Estamos aí É isso Vou ficando por aqui Dá uma olhada Nesses dois vídeos Que estão aparecendo aqui agora De repente vocês deixaram passar Porque pode acontecer E também Dá uma olhadinha No meu segundo canal Que de repente Vocês também deixaram de ver Os vídeos que ainda estão lá Não se preocupem Eu vou tentar voltar pra lá Também pra poder trazer mais jogos Até tentar Continuar Red Dead Lá com vocês Tá bom Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau